Luffy não poderia ser Joy Boy, o que Kaido quer dizer com essa frase? Uma confirmação e tanto nos é revelada aqui, pois você não nasce Joy Boy, você se torna ele. E com isso, temos uma dica interessante sobre o que vimos lá nas câmaras geladas de Insama. Poderiam aquilo ser túmulos de outros pretendentes a Joy Boys? Sete corpos, um para cada século, desde o século perdido? Quer saber mais desses mistérios? Então se ligou, vou falar nisso agora. Olá galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu percebi o 34 muito legal, principalmente com a frase que abre o episódio. Parece que Luffy não poderia ser Joy Boy e com isso algumas ideias começam a pipocar na nossa mente. Aquelas câmaras congeladas de Insama pode ter alguma conexão com o que o Kaido acabou de nos revelar. Aqui que você não nasce Joy Boy, mas parece que você se torna ele. Bom, assiste até o final, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever. Você que já é da pior geração, dispara o like. Agora com vocês tudo, sou o meu PC, o B-34. Então vamos lá, pior geração. Nosso episódio, ele abre com uma revelação em tanto. Kaido diz que Luffy pode ser capaz de se revestir com a cor do Rei Supremo, mas ainda deixa a desejar com sua técnica. Luffy cai no mar. Kaido tira sarro da técnica de Luffy, Gomu Gomu, alguma coisa. Nem mesmo se lembrando de qual era o seu nome, rindo e dizendo algo simplesmente chocante. Parece que Luffy não poderia ser Joy Boy. Vamos lá galera, primeiro de tudo, anotem aí que esse é o primeiro episódio que conseguimos ver Kaido usando o haki de observação com mais foco. É assim que ele acompanha a queda de Luffy e soa irônico ele usar haki de observação apenas para ver isso. Mas convenhamos um vilão que olha para a queda do herói para ter certeza de que ele está acabado e não pode ser salvo. Esta é a primeira vez que vemos isto acontecer em One Piece e é isto que torna Kaido oficialmente um dos melhores vilões de toda a história. Quanto a essa derrota de Luffy, temos que considerar que o Luffy ainda estava lutando contra Kaido em sua forma básica, sem usar os seus gears. Além disso, até agora o ataque samurai parecia fácil demais com a derrota dos inimigos se empilhando. E esse episódio equilibrou a narrativa e tornou a história muito mais cativante. E Kaido está certo quando diz que acabou cometendo um erro. Ele precisava da cabeça do Luffy para quebrar a vontade de toda a aliança. Sem ele, eles não vão quebrar e quando o Luffy retornar, ele certamente ficará mais forte. Vamos a parte mais chocante da coisa toda, Kaido sabe sobre Joy Boy. A surpresa não é ele saber o nome Joy Boy, porque reparem na sua frase, o Kaido não disse, então você não nasceu Joy Boy. Ele diz, você não poderia ser Joy Boy também. Essa é uma grande revelação porque confirma que o Luffy ainda não é Joy Boy, que ele não nasceu assim. Ou seja, se confirma que Joy Boy não necessariamente é um nome, uma pessoa, mas um título que qualquer um pode herdar. Claro que deve ter alguns requisitos, talvez apenas os D possuam esse requisito junto com outros fatores. Eu imagino que o conhecimento de Kaido sobre Joy Boy também pode estar conectado ao seu tempo na equipe dos Rocks. Já que ele sabe das armas ancestrais. Mas eu aposto que ele tem procurado ativamente por esse soberano a maior parte da sua vida, acreditando que a morte nas mãos de Joy Boy o completaria. Além disso, esses Yonkou sabem muito mais do que deixam transparecer. Apenas revejam as palavras finais do Barba Branca, porque ele definitivamente estava por dentro e aceitou seu lugar no destino como o homem que não estaria presente na batalha final, mas em vez disso guardaria o trono até o próximo Rei Piratas Arpar. Kaido quer conquistar o mundo pela guerra e servidão. Big Mom quer criar uma nação utópica global através de laços familiares e almas. Barba Negra quer libertar o mundo através da verdadeira pirataria e caos. Barba Branca era o patriarca que ficava na frente do trono, mas que nunca se sentou nele. E Shanks é o guardião e mediador que nutre o novo Joy Boy desta era enquanto mantém o equilíbrio. Então tudo indica que Joy Boy é sim um título dado àquele que carrega a vontade e o chapéu de palha. Aquele que vai unificar o mundo. Então agora começamos a descobrir ou pelo menos ficar mais confusos sobre Joy Boy. Porque não parece ser realmente uma pessoa que reencarna, mas um estado, uma vontade herdada, um título alcançado. E temos algumas passagens interessantes na obra sobre esse personagem que surge pela primeira vez lá no poleglife da Ilha dos Homens Peixes com um pedido de desculpas para Poseidon e após isso muitos mais mistérios são adicionados quando descobrimos que a hora é agora. 800 anos após o século perdido, o ano precisa abrir suas fronteiras para a chegada do soberano Joy Boy. Barba Branca grita essa jornada no fim da sua vida. Mesmo não citando Joy Boy, sabemos que é sobre ele que o homem vai surgir carregando 800 anos de histórias nas costas e esse mundo vai conhecer a maior guerra que já viu. Lady Toki veio do passado de 800 anos atrás em busca de algo. Isto com certeza tem a ver com a chegada do soberano dos mares. Já sabemos que as armas ancestrais são necessárias para um outro entendimento do tesouro One Piece. Roger chegou cedo demais e são as armas ancestrais que nos dão uma dica muito legal. Se Joy Boy é um título, um estado alcançado, uma vontade herdada, é bem possível que ele tenha voltado ao longo dos anos e não somente agora galera. Olhem Poseidon, que ao invés de ser um objeto inanimado como as armas usuais, Poseidon era uma sereia que pertencia à liagem real lá da ilha dos homens peixes. E após a sua morte, os seus descendentes que possuíam a mesma capacidade de falar com os reis do mar, receberam o seu nome e título de princesa sereia. Percebam que Poseidon não possui registro de uso dos seus poderes nesses 800 anos. Eu duvido que Poseidon deixaria seu povo ser marginalizado como eles são. E tudo isso porque o poder e habilidade de Poseidon foi passado através das gerações da família real, mas em todos esses séculos nunca despertou em sua totalidade. Joy Boy tem fortes indícios de fazer a mesma coisa. Mas a sua vontade é a vontade dos D's e qualquer um desta família pode se tornar Joy Boy despertando o seu poder, seja ele qual for. E o que pode reforçar bastante isso é que os D's são conhecidos por trazerem o caos de tempos e tempos. E quando vamos para a terra sagrada de Mary Joyce em Samaa, visita a câmara fria com um chapéu de palha gigante. Mas o interessante está fora dessa sala, existem sete buracos na parede e cada um desses buracos podem ser tumbas de antigos Joy Boys. Todos aqueles que voltaram a cada século e falharam em receber o título se tornando luzes apagadas por Insama e seus nobres. O século perdido já perdura por 800 anos, então talvez seja por isso que existam sete câmaras congeladas. E agora o oitavo Joy Boy está prestes a chegar. Muito legal isso aí né galera, guardem aí. Mas por fim o que vai acontecer com o Lauf? Bom, ele pode ser salvo pelo Polartang do Lau porque vimos que o submarino ficou no mar, então o resgate do chapéu de palha já está ali nas redondezas. Mas vamos seguir aqui com o nosso episódio desse fecho de Big Mom e os chapéus de palha. Big Mom nos diz que não precisa mais de Zeus por todas as suas falhas e ordena que Hera como seu fragmento de alma e com isso poderá ficar maior e muito mais forte. Hera morde Zeus e começa a devorá-lo enquanto Big Mom puxa o Tama para longe de Ossope atirando no perigo e dizendo que os chapéus de palha são piratas terríveis e que ela não deveria estar com eles. É a pior geração né galera, não tem como. Então temos uma sequência de coisas interessantes. Zeus está chorando e se desculpando Konami dizendo que ele é um verdadeiro covarde, então ele não podia recusar as ordens da Big Mom. Big Mom por outro lado não o deixaria ir por ter um fragmento da sua própria alma. Zeus em seus últimos momentos pela primeira vez em sua vida se rebela e ataca Big Mom, no entanto Big Mom esmaga Zeus casualmente com a sua mão o que torna essa cena toda muito engraçada. Mas por que essas cenas são interessantes e importantes? Porque confirma que a Big Mom não pode desfazer Zeus a distância. Ela precisa tocar nele para pegar a alma de volta ou mandar um home seu consumi-lo. Lembrem que o medo é a base dos poderes da Big Mom. O que já abre uma brecha também que Zeus pode viver longe da mama. Outra coisa dá a entender que Zeus seguia as ordens de Big Mom por medo e não por vínculo da sua alma. Algo que forçosamente faria Zeus sempre seguir os comandos de Big Mom. Não existe esse controle à distância. Zeus tem seu livre arbítrio e inclusive talvez possa se encarregar alguém em cima dele além da Big Mom. Lembra que em Holy Cake ele diz a Nami que só Big Mom podia montar nele? Mas eu acho que essa cena era mais a questão dele ainda ter vínculos maiores com Big Mom. Mas a partir de agora não é verdade? Big Mom então retirou a maior parte da alma dele e deixou um fragmento para Hera realmente consumir. Nami sente pena de Zeus. Então ela acaba atirando bolas de nuvens em direção a ele. Dizendo a Zeus para comê-las e fugir. Mas Zeus está muito fraco e não consegue alcançar as bolas. Hera então avança e engole Zeus. As bolas de nuvens e o bastão de clima de Nami. Tudo ao mesmo tempo. E como o bastão climático da Nami está dentro da boca de Hera quando Zeus foi engolido por ela. Zeus ainda pode entrar nele. Olha que coisa legal. Vimos ele entrando e saindo do bastão quando Nami estava no navio. E mesmo ele fraco agora ele pode se alimentar diretamente do bastão para se fortalecer. E isso meus amigos vai ser um power up insano para Nami herdar Zeus definitivamente como a sua arma climática final. Agora vamos ao salão principal também. Onde temos uma grata surpresa de ver o Chopper na sua forma monstro lutando contra o Queen. O Chopper agarra o pescoço do Queen. Joga ele no chão. Mas o Queen está bem. Está apenas rindo enquanto o Chopper fica bem cansado. Porque ele tem diversas flechas de doce nas suas costas que o Peros Peros atirou nele. Chopper vs Queen é interessante. A maioria assim como eu devia ter presumido que o confronto seria logo o Sanji vs Queen. Mas estávamos ignorando o fato de que o Oda ele deliberadamente acabou criando um arco da história. Para um confronto entre Queen e Chopper se enfrentarem desde a prisão de Odon. Quando o Chopper acabou ficando com muita raiva por conta da arma biológica que estava sendo utilizada. E teve que neutralizar todas as balas de peste de Queen. Claro que essa não vai ser a luta final do Chopper. Porque o Queen ainda tem negócios a tratar com o Sanji. Se lembre que o Queen notou que ele era um bismou que tem mais aí nessa história. Já no terceiro andar Yamato está correndo e lutando com os subordinados de Kaido. Enquanto lá no sótão do primeiro andar o Momonosuke começou a ler o diário que era do seu pai. E conversar com o Shinobu. Onde mais revelações acabam surgindo. Após ler as páginas escritas por Odin. Momonosuke chocado e diz a Shinobu que ele absolutamente não deve morrer. E antes de nos dar mais informações. Momonosuke de repente começa a escutar uma voz que faz a sua cabeça doer. E ele pergunta quem estava falando com ele. Mais uma cena simplesmente fantástica. Com diversas linhas para se teorizar. E que nem mesmo o mangá veio explicar muito bem tudo. Primeiro de tudo é que Momonosuke diz a mesma coisa que o Odin estava dizendo pouco antes da sua execução. O Odin ele queria uma segunda chance. E insistiu a Kaido que precisava continuar vivo de qualquer maneira. O Odin desejava que o ano abrisse suas fronteiras antes do dia que Joy Boy finalmente reaparecesse. Por que Momonosuke não pode morrer então? Porque Momonosuke tem que ajudar Joy Boy desta era. Por isso ele precisa sobreviver. Já a voz que Momonosuke escutou quem poderia ser? É interessante porque essa cena tem a mesma reação de quando o Zunisha falou com ele. Mas é o Luffy que está tendo um destaque inconsciente agora nesse ponto da trama. Se lembrem da cena do Luffy desmaiado e usando o Haki do Rei lá em Kuri. Sabemos que é possível revestir o Haki do Rei no armamento. Mas o que acontece quando se mistura essa tonalidade do Rei com o Haki de observação? O que acabamos de ver nessa cena com Momonosuke tomando um verdadeiro choque. Escutando uma voz. Para fechar voltamos a Otama que fala para Namiosuke usarem essa chance para conseguir fugir de Big Mom. E Big Mom fica com muita raiva quando ela percebe que a garota decidiu fugir também e disse que agora vai matar Otama também. A Big Mom é muito doida né? Porque alguns segundos atrás ela estava falando sobre o código de pirataria e agora quer matar todo mundo. Eu fico feliz que a Big Mom realmente tenha se voltado contra a Otama e odeio os chapéus de palha. Porque todo esse vínculo de Otama e Big Mom sendo muito duradouro acabaria se tornando um deus ex-máquina. Durou muito rapidamente. Na melhor das hipóteses o desfecho final aqui foi para tirar Uchi e Peijuan do encalço dos chapéus de palha. Big Mom está prestes a atacar Nami, Usopp e Otama juntos. Mas eis que surge o nosso Punk, aquele que personifica o nome da pior geração. Capitão Kid que entra e agarra a cabeça de Big Mom com sua enorme mão de metal e a enterra no chão utilizando o Punk Gibson. As lutas começam a se formar. Kid aguenta Big Mom solo mas de forma alguma nem riu ou ele consegue usar. Apesar que sua fruta é muito poderosa. E também se lembrem que o Lao busca Big Mom nesse momento. E aí com os dois as coisas mudam de figura se tornando uma das lutas mais insanas que a série pode apresentar. Eu adoro ver Kid usando seus poderes pela animação e mais ainda o Lao. Porque são duas frutas muito legais, poderosas e com uma dinâmica e tanto. Ninguém pode parar a pior geração. E é isso meus amigos. E essas câmaras geladas de Ensmall vocês acham que pode ser as tumbas de antigos pretendentes a se tornarem Joy Boy. Que não herdaram seu título a tempo e tiveram suas luzes apagadas. E esses corpos podem ser usados para alguma coisa? Seria isso o tesouro sagrado de Mary Joyce? Se lembrem daquela trama do Geku Moria ao qual o Doflamingo foi ordenado a matar o Moria. Porque o Moria pode trazer esses corpos de volta à vida usando o seu poder das sombras. E o mais importante Doflamingo recebeu ordens acima do Gorosei ali. O Gorosei em Samar alguém pediu para apagar a luz do Geku Moria. E o Doflamingo sabe de muita coisa. Eu acho que podem sim ser tumbas que existem ali. Seria bem interessante se fossem pretendentes a Joy Boys de cada século, desde o século perdido. Mas e você? O que você acha desse episódio? Faz seu review e deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto